Ok Será que é um boss? E o que tem aqui em baixo, mano? Bora ver Tem ar, bala Com certeza vai ter um bicho aqui Vou colocar a bazuca na mão Que vai dar merda Oh, mano É um lagosta É um caranguejo Esse cara ela gosta Emitão gigante As armas não fazem costas Ixi Maria O que tem que fazer? Ai O que fazia, mano? Viu aqui Um barril nele Tem que puxar ai O barril aparece Tem que puxar ai Descobre Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Sobrou uma parte dele. 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 Sobrou uma parte dele.